Levanta o copo A hora é de alegria Vamos brindar nosso amor Nós esperamos um ano Para chegar esse dia Deixa a tristeza de lado E beba um gole de alegria Levanta o copo Levanta o copo Deixa de lado essa dor A hora é de alegria Vamos brindar nosso amor Levanta o copo Levanta o copo Deixa de lado essa dor A hora é de alegria Vamos brindar nosso amor Nós esperamos um ano Para chegar esse dia Deixa a tristeza de lado E beba um gole de alegria Levanta o copo Levanta o copo Deixa de lado essa dor A hora é de alegria Vamos brindar nosso amor Levanta o copo Levanta o copo Deixa de lado essa dor A hora é de alegria Vamos brindar nosso amor Vamos brindar nosso amor Nós esperamos um ano Para chegar esse dia Deixa a tristeza de lado E beba um gole de alegria Levanta o copo Levanta o copo Deixa de lado essa dor A hora é de alegria Vamos brindar nosso amor